A galera aqui pediu alguns tops de carros aqui, tipo top 5 bombas, top 5 menores carros ou carros mais econômicos. Vamos por parte, top 5 bombas, vai. Cara, top 5 bombas, é que já foi, mas vou colocar na conta, porque teve reclamação de 33 itens, o Ministério Público entrou com uma ação contra a Stellantis, exigindo que ela faça recall de 33 defeitos na Jeep Compass, listou 33 defeitos comuns, relatados no Procon, de tudo, de motor, de câmbio, de acabamento, de banco, de direção, de sumir óleo, uma série de problemas, a lista é grande, são 33, ela entrou com uma ação para exigir que ou a Stellantis tome uma medida. Ah, o quê? Stellantis, a Stellantis que é o grupo dono do... Não, a Stellantis é dona da Fiat, da Jeep, agora da Peugeot, da Citroën, do grupo PSA, antes era o grupo PSA dono da Peugeot e Citroën, a Stellantis é dona da Jeep, da Fiat, Ferrari. Porra! Tá. É, o grupo majoritário é a Stellantis, entrou com essa ação para exigir dela, então top 1 aí não tem como não colocar. Eu, particularmente, também colocaria os Tigos, todos, principalmente o Tigo 5, o anterior e o 7, que era um câmbio Power Shift, aquele câmbio que deu muito problema na Ford, é exatamente o mesmo, eles trocaram isso a partir de 2023, é verdade? Ele fala umas paradas aí que a gente acredita muito, né, cara? Se eu chego lá, esse câmbio é Power Shift, S2, B4, com injeção ultra-megatrônica, Ray Band, é, o Power Lifter, o Power Lifter, ele fala uns câmbio e eu assim só, é, é ruim mesmo, é ruim, né, o Power Lifter aí. É, com certeza. Os Tigo, os Tigo, as Land Rover, eu coloco, as BMWs equipadas com motor 2.0 aspirado de código N46, cara, é um motor manco, 150 cavalos de potência, não anda nada, tem problemas seríssimos de vazamento, vaza a junta do cabeçote, da tampa de válvula, do trocador de calor, onde tem óleo ali, pode vazar, vai escapar, e aí você fica trocando a junta, ele nunca, é um trabalho que não tem fim. Entendi. Mercedes equipadas com motor 1.8 CGI, as mais antiguinhas, né, de 2014 pra baixo você encontra essas Mercedes, então tá em C200, C180, SLK, até as conversíveis, com esse motor 1.8 CGI é problemático, tem um defeito nas polias do comando de válvula. São esses, fugindo dessas aí, o Shelby já adiantou muito. E joias raras aí, cinco compras boas, né? Isso, cinco boas compras, você fala assim, comprou bem. É, custo-benefício. Custo-benefício pra mim são os carros, tanto da Citroën ou da Peugeot, Peugeot 3008 equipado com motor 1.6 HP e o câmbio i5-6 marches conversor de torque, pra mim o que eles entregam pelo que eles custam, justamente pelo preconceito que o mercado tem com esses carros, porque hoje são confiáveis, tá, eu acho que o grande custo-benefício são esses carros, que são da Stellant, o pessoal fala, ele só fala mal dos carros da Stellant, não, esses do grupo são bacana, são projetos confiáveis, dá pra pessoa ter comprando uma boa unidade, pô, é normal, é manutenção normal, não incomoda nada, essa eu acho que vale a pena. Se a gente fosse falar de sedã premium, as 320 agora da geração G20 pra mim, são carros primorosos, o que eu mais gosto dela é o acerto de suspensão dessa série 3, que é um sedã, eu acho que eles chegaram num ponto de equilíbrio de carroceria, que o carro não é uma suspensão tão dura, mas é uma suspensão rígida o suficiente pra que você possa fazer uma direção mais interessante, por ser tração traseira, então você aponta a frente do carro, acelera e parece que você tá num trilho, essa daí eu acho que é uma boa compra também, confiável, falando de um carro premium, de um carro popular, o Cruze, Pena que tá saindo de linha, já anunciaram tantas vezes que tá saindo de linha, o Cruze 1.4, eu acho que também é uma opção interessante, o que mais tem? Outlander, é um carro que a gente trabalha muito na nossa consultoria Mitsubishi Outlander, tanto na versão 2.0 aspirada com câmbio CVT, como na versão com motor V6 3.0 com câmbio automático de 6 marchas, é um carro bacana, a diesel a gente fez muito pouco, a gente quase não vê, tem a versão com 7 lugares que eu acho interessantíssimo, tem um porta-malas gigantesco, 495 litros, poxa, é coisa demais, é um baita espaço de porta-malas, óbvio que quando você utiliza a última fileira dos outros dois lugares, você fica com o porta-malas bem reduzido, acho que de 150 litros, 180 litros, alguma coisa assim, mas é um carro que eu acho que é bacana, a gente trabalha bastante, Tiguan R-Line, é um dos carros que a gente mais fez vistoria, a Tiguan, que foi fabricada até 2021 aqui, porque agora a Volkswagen resolveu mandar a facelift pra nós, falando que é a nova, isso foi uma mancada da Volkswagen, o carro que já tava à venda nos Estados Unidos desde 2022 e na Europa, que eles não iriam trazer pra cá, porque a nossa Tiguan aqui é 2.0 turbo, mais de 200 cavalos de potência, câmbio DSG, agora eles resolveram mandar uma Tiguan 2.0, mas com 186 cavalos, menos potência, sem o 4x4, e é só um facelift, eles chamam da nova Tiguan e o preço 270 mil. Então acabou, acabou estragando aí, mas a Tiguan até 2021 eu gosto bastante. Foram 5 já. É. Foram 5. Inclusive a 1.4 também pode colocar essa na lista, porque pra uso urbano ela é mais inteligente ainda, que a manutenção é mais barata, ela é mais econômica, e também tem a Comfortline 1.4 nos sete lugares, que eu acho também bem legal. Top 5 de carro de luxo, top, top, assim que você acha, pode ser, até que... Cara, eu gosto de Porsche, carreira 992, eu acho, da geração 992, 911, eu acho fantástico. GT4, os Porsches eu acho lindo demais, aquele design atemporal que você olha, você sabe que é um Porsche, e é interessante que você olha e você não sabe nunca se ele é novo, se é velho, que ano que será que é esse Porsche, mas você sabe que é um Porsche. Tem aquela Face Family fantástica, eu acho, assim, top demais, gosto do Mustang, acho sensacional, o Mach 1, os esportivos, os carros esportivos, assim, eu acho fantástico. Mussocar. Ah, é, agora se a gente for falar de luxo, mesmo conforto, tirando as Land Rover, as Defender, a Velar, que aí sim, pra acabamento não tem como falar, é fantástico, né, por dentro você olha, é inacreditável, mas as Mercedes tem um acabamento muito acima do padrão, é altamente luxuoso, o branding dela é esse, é, Mercedes é acabamento luxuoso, é a marca que eles querem cravar. A BMW é o prazer ao dirigir, é o negócio da atração trazer, Volvo é segurança, é, é, Corolla, é, Toyota e, e Honda são confiabilidade, os robustez. O Audi não tem, né? O Audi é o Volkswagen de terno. É o Volkswagen de terno. Você pega aquele Jetta 1.4, põe a roupa de festa nele e fala, você é o A3 Sedan. Tá. É isso, o Audi é isso, porque o mesmo motor, o mesmo câmbio, é isso. Tá. Tem a sua graça também, tem um acabamento melhor do que o Volkswagen, tem, eu tô exagerando. Claro, claro. Mas é melhor, um pouco melhor. Será que vale tudo isso? Na linha da Audi tem uma questão relevante, porque todas as montadoras têm a sua, essas montadoras premium, a sua linha esportiva, né? Da BMW a linha M, M3, M4, M5. Na linha da Mercedes nós temos a linha AMG, que são os carros também esportivos. E na linha da Audi a gente tem a linha RS, a linha S. E o que que acontece? Caríssimo conjunto de freio desses carros. São freios especiais, cerâmicos, pastilha. Mas caro de nível pra você trocar disco e pastilha do carro é 40 mil reais. Aí você fala, eu vou importar. É, lá fora é caro, pra você trazer é caro, é muito caro. Então, essa linha esportiva da Audi tem um custo de manutenção muito alto. Muito alto. Nível de Ferrari, assim, pra manter. Então, eu acho meio perigoso pra quem gosta dessa linha, mas é sensacional. Não tem o que falar. Falar que os carros não são bacanas, são bacanas, entregam legal. É que nessa linha dos premiums, se a gente pegar Audi, BMW, Mercedes e Volvo, você escolhe qual brand te agrada mais. Qual design te agrada mais, qual faixa de preço, o que você tá querendo, qual o teu perfil de uso. Não adianta o cara, que é um carro e ele gosta de ir pro sítio todo final de semana, ele vai comprar um Porsche carreira nova. Não é pra isso, né? Vai arrebentar, é melhor ele comprar um Outlander. Tanto que eu coloquei esse meu Volvo aí, esse X40 pra ir pra subir em estrada de terra. Não sobe, cara. Não adianta. Não adianta. Não, não adianta. Então, carro também tem isso, a aplicação. A pessoa tem que ver, não é, ah, eu gosto, eu acho bonita, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Para um pouquinho pra pensar, porque cada carro tem o seu propósito. Tem um carro pra uso urbano, tem um carro que é mais voltado pra off-road, que você vai precisar de um 4x4. Tem um carro mais espaçoso, tua família é grande. É. Mas por que o cara vai comprar um carro em sete lugares, sendo que é só ele e a esposa? Não faz sentido. Um cara solteiro. Um hatch urbano, tá bem resolvido. E você já dirigiu o Hummer? Hummer não dirigi. Deve ser louco aquele carro. O Hummer eu não dirigi. Uma coisa absurda de grande. Eu fui num evento de lançamento... E tem um Hummer elétrico? Elétrico, elétrico. Mãe. Um canhão. Deve ser. Deve ser um canhão, deve ser uma loucura. A gente quase não vê, né, aqui, né? É, eu vi um pra vender aqui. É? E aí já vai comprar? Chama na vistoria, hein? É, tipo, um milhão e tanto, né? Aqui não veio um parceiro nosso aqui que... Tem que fazer mais uns programas aí, né? Quero não ser equipar a gente aí, a blindadora... Não. Mas é que tá, eu não tenho coragem de comprar uns carros desses. Porque aí vai pagar o quê de seguro e vai pagar o quê de... Não adianta. Então, não é surreal. É. Você já sai um ano, pode colocar aí, ó. 4% de IPVA, 2% no mínimo de seguro. Eu tô chutando baixo. Tá, mas aí... Você custa um milhão e duzentos, vai. Quanto dá? 4%... Quer fazer a conta aí, Paquito? Bota 6% de um milhão e duzentos. Olha a brincadeira. Ou quem compra esses carros aí não faz seguro e dane-se. Você acha? Não, meu. O cara faz, hein, né? Tem louco pra tudo, porque o cara não sai com o carro da garagem, né? Ah, porque vem uns caras aqui que o cara tem uma Ferrari, uma McLaren, não sei o quê. Será que o cara faz seguro de tudo? Então, tem gente que não paga nem o IPVA. O cara fica 2, 3 anos sem pagar o IPVA. E aí? Aí sai pra dar voltinha no final de semana, passa ali no Ibirapuera, toma um café e volta. E para o carro. 5% de um milhão e duzentos. 6% de um milhão e duzentos, setenta e dois pau. Setenta e dois pau. Você começa o ano com setenta e dois pau. No boletão. Pá. Com o carro parado na garagem. É. Enfim. Tem gente que não paga IPVA. Não! A maioria desses carros, Ferrari, esses carros caríssimos... Aí o cara bate do preço. Ah, tá. O cara bate do preço. Fala, ó, tem tanto de documento, eu quero tanto na minha mão, leva o carro e regulariza. Caramba. Tem muita gente que faz isso, cara. Outra coisa que o pessoal faz, porque o IPVA é mais barato em Santa Catarina, tem muita gente que arruma o endereço lá e registra esses carros lá. Lá é o paraíso de McLaren, Porsche, Ferrari. Todo mundo mora lá. É. Todo mundo mora lá. Pô, me arruma. Porque você precisa de um comprovante de endereço e fazer a vistoria de transferência lá. Entendi. Só. E não precisa ser um comprovante de endereço no teu nome. Você fala, eu mudei agora. É o nome do proprietário. Da locação, não sei o que. Os caras... Vem! Tem muita gente que faz isso. O pessoal tinha falado de top...